Agora nós vamos começar o programa falando sobre a notícia que chocou a sociedade na tarde de ontem. Líder do movimento SOS Emprego foi assassinado barbaramente na Barra dos Coqueiros. Você vê a foto aí de Clodoaldo Santos de Melo, popularmente conhecido como Barriga. Esta foto, a primeira foto inclusive de uma entrevista que você vai assistir daqui a pouco. A última entrevista dele concedida aqui ao programa Balanço Geral no último dia 30 de novembro. Clodoaldo Santos de Melo foi procurado, Barriga, como ele era conhecido. Ele foi procurado em casa, estava em casa, deitado. Quando dois homens bateram na porta da casa dele na Barra dos Coqueiros. Os homens estavam numa moda. E esses homens disseram que queriam entregar currículos. Já que ele, Clodoaldo, liderava o movimento SOS Emprego. Um movimento que lutava e que luta e que vai continuar lutando para que os empregos da termoelétrica na Barra dos Coqueiros sejam direcionados aos sergipanos. E aí muitas pessoas procuravam o Barriga para entregar-lhes currículo na esperança de conquistar uma vaga de emprego. Ele então levanta, vai até a porta, atende aos dois homens que lhe entregaram o envelope. Muito provavelmente não tinha nada dentro do envelope. Quando ele dá as costas, os homens atiram covardemente e matam o Barriga pelas costas. O repórter Marcos Couto foi até a Barra dos Coqueiros ontem e vai trazer informações agora, aqui no Balanço Geral, ao vivo, às 6h e 9h da manhã. Homicídio na Barra dos Coqueiros, na tela agora do Balanço Geral. Local do crime, povoado Capuã, Rua Nova, município de Barra dos Coqueiros. As informações não contam que por volta de 8h e meia da manhã, dois homens chegaram de moto e vieram à sua procura. Não encontraram porque o Clodoaldo estava em um canteiro de obras. Eles decidiram retornar à tarde e por volta das 4h, chegaram de moto, aqui pela Rua Nova, em busca do Clodoaldo. Segundo informações de populares, é que esses homens em uma motocicleta queriam entregar um currículo. E por este caminho, chegaram até a casa do Clodoaldo, que estava descansando. Foi acordado por familiares para atender esses dois homens, ainda não identificados pela polícia. O Clodoaldo ficou exatamente ali e foi atender os homens. Um deles desceu da moto e disse, olha, quero entregar um currículo. Então, o Clodoaldo informou que currículo é somente em um núcleo, lá no município de Barra dos Coqueiros, na sede. E deu as costas. Ao se virar, ele foi surpreendido com vários tiros de pistola. Os homens mataram o Clodoaldo e fugiram com o destino ignorado. Diante da violência, as pessoas assustadas preferem o silêncio, com medo de represálias. Enquanto isso, com a palavra, as autoridades do nosso Estado. Direto aqui do povoado Capuã, Rua Nova, no município de Barra dos Coqueiros, com apoio de Alain McLaren, imagens de Miro Ribeiro, Marcos Couto, para o Balanço Geral. Seis horas e dez minutos e o corpo de Clodoaldo, conhecido como Barriga, está sendo velado, neste momento, lá na Barra dos Coqueiros. Você vai acompanhar agora a última entrevista concedida por ele, Clodoaldo, aqui ao programa Balanço Geral, que foi ao ar no dia 30 de novembro. A entrevista se referia a uma audiência, no dia anterior, no Palácio do Governo, quando os líderes sindicais foram até o governador do Estado para cobrar que o Estado apertasse a termoelétrica, porque a termoelétrica, ela estava empregando pessoas de fora do Estado. E esse não havia sido o compromisso assumido pela termoelétrica. Houve, inclusive, a descoberta por parte de sindicalistas de pessoas que estavam usando o endereço de Sergipe, o endereço da Barra dos Coqueiros, mas quando você ia para o título de eleitor, constatava que ou não era daqui, ou havia sido recentemente transferido, provando que a termoelétrica não estava cumprindo aquilo que havia acertado, combinado, com o governo do Estado. Houve essa audiência pública e, logo após a audiência pública, o Clodoaldo Barriga falou com a equipe do Balanço Geral. Acompanhe na tela. Está vindo todos os profissionais e ajudantes, tem até ajudantes de fora do nosso Estado. E nós não aceitamos isso. Por isso que nós hoje estamos reivindicando, mais uma vez, pedindo ao prefeito, ao governador do Estado, que seja sensível com a população. Então, essa foi a última entrevista concedida por ele aqui ao programa Balanço Geral, onde participou de uma audiência pública. Atenção! Acabo de receber a seguinte informação. Hoje, a partir das 8h30 da manhã, na Avenida Hermes Fontes, em frente ao Palácio do Governo, não vamos deixar que a morte de Barriga, companheiro do SOS Emprego, seja em vão. Hoje, nossa prioridade é lutar por Barriga. Há uma revolta muito grande contra a morte de um companheiro nosso. Dizer para eles que matar um dos nossos é apagar fogo com gasolina. É o que está na mensagem que eu recebi dos grupos que estão na Barra dos Coqueiros. Não vamos deixar isso barato. Governador Jackson Barreto, a empresa tem responsabilidade direta nisso. Direta nisso, é o que estão dizendo os sindicalistas. E vão carregar nas costas, etc. Enfim, os trabalhadores do SOS Emprego estão prometendo para hoje pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, uma manifestação na frente do Palácio do Governo. Evidentemente, o que o governo pode fazer neste caso é acionar a polícia para que a polícia possa o mais rápido possível. E a nossa polícia tem dado respostas muito rápidas a esse tipo de crime. O que o governo pode fazer neste caso é acionar a polícia para que a polícia investigue e prenda imediatamente os criminosos. Está muito claro, não há o que discutir. Esse é o tipo de crime que você não pode é falar de segurança pública, é crime de mando. Mataram a mão do barriga, como matariam. Mataram em casa, como matariam em qualquer outro local. Portanto, a polícia civil do Estado vai apurar, vai investigar e vai prender estes dois homens de moto que mataram barriga. Vai investigar e vai prender quem mandou matar barriga, porque também me parece claro que há um crime de mando. Mas os trabalhadores prometem, aí você vê mais uma vez a foto de Clodoaldo Barriga assassinado ontem na Barra dos Coqueiros. Trabalhadores prometem para hoje, às oito e meia da manhã, uma manifestação na frente do Palácio do Governo. É o que circula nos grupos de WhatsApp lá da Barra dos Coqueiros. A qualquer momento, mais informações sobre o assassinato de barriga.